O Google Lens é uma ferramenta de reconhecimento de imagem desenvolvida pelo Google. Com o Lens você pode identificar objetos, plantas, animais e até produtos a partir de fotos ou imagens. Além disso, o Google Lens tem o próprio aplicativo para celulares, o que facilita a utilização desta ferramenta. Mas como utilizar o Google Lens no computador? Neste vídeo eu vou te ensinar duas formas de utilizar o Google Lens através do computador. A primeira dica é para quem utiliza o Google Chrome. Basta encontrar o produto que deseja pesquisar, clicar na barra de endereços e clicar no ícone escrito Pesquisar com o Lens. Agora é só você selecionar o produto e pronto! Aparecerá uma lista de produtos relacionados a sua pesquisa. A outra forma de utilizar o Lens no PC é para quem não utiliza o Google Chrome como navegador. Para usar o Google Lens em outros navegadores, você deve acessar o site www.google.com.br Interrogação ou LUDE Ao acessar este site você tem a possibilidade de fazer o upload de alguma imagem que queira pesquisar ou colar o link direto da imagem no campo abaixo. Basta clicar em fazer o upload e selecionar a imagem que deseja procurar. E o Google te mostrará imagens relacionadas a sua pesquisa. Já que em outros navegadores não possui o botão do Lens na barra de endereços. E desta forma você pode buscar pelo texto de uma imagem ou até traduzir o texto para outros idiomas. E estas são as duas formas de utilizar o Lens no PC. Eu espero que você tenha gostado da dica. Se você gostou, deixe o like e inscreva-se no canal para receber atualizações de novos conteúdos. Valeu e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus